Como é que é? Tropas de jola na mão Balas do granhão, mandam potentãos ao chão Cantamos a rebelião, a revolução começa no coração Contentor 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 Subobudo escondido Situações são problemas, mal esclarecidos Feridos, esquecidos, só vem de defamação Vim intenção nenhuma, pouca informação Ajuda, pumba, catapumba, espumba A nadar, andam eles, a lutar, andamos nós Em pleno século XXI Um por todos, todos por um A força de uma mala torna-se mais forte de qualquer um Balas do granhão, mandam potentãos ao chão É a marcha para a revolução É a marcha para a revolução Contentor no chão Polícias com bastão na mão Erros levam cada vez mais à recessão Menos produção, situações escritas na palma da mão A história repete-se e mais uma vez O povo com o coração na mão Desde que levam a governação Desde 75 Desde 75 Desde 75 Cantamos a rebelião A revolução começa no coração Contentor 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 rentor Carnaval Contentor Não Com 그래서 Datchet Contentor Perdão A revolução começando em coração Contentou Contentou